Quatro pessoas morreram num acidente com uma árvore de Natal em Aracaju. A árvore de quase 120 metros desabou esta tarde. É a altura equivalente a de um prédio de 40 andares. Ela estava sendo montada num banco de areia no Rio Sergipe e seria inaugurada na próxima sexta-feira. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. No ano passado, a árvore de Aracaju tinha 110 metros e entrou para o livro de recordes como a maior do mundo.